Jesus humilha Satanás, soldar, oh yeah Fala cordeiros, beleza? Pra quem não me conhece, aqui é Jesus, canal Jeusando E hoje eu trago pra vocês aqui um aplicativo essencial pra você que quer entrar no mundo da realidade virtual Principalmente utilizando o seu computador, né? O aplicativo aqui, eu vou deixar os links na descrição, beleza? Pra vocês não ficarem procurando Então é o seguinte, o aplicativo se chama Verid e ele é da empresa WiftCat Você vai nesse link que eu vou deixar aí da Google Play ou você procura no seu próprio smartphone na Google Play, Verid E você vai encontrar ele lá e tá podendo fazer o download Mas você vai precisar entrar nesse outro link da WiftCat através do seu computador Fazer o seu registro, né? Confirma lá no e-mail o registro e faça o download do cliente Esse programa, galera, ele funciona 10 minutos, né? Ele não é totalmente gratuito Então assim, a partir dos 10 minutos você tem que pagar pra poder estar utilizando a sua versão full Só que ele é diferente dos outros, você não compra o aplicativo na Play Store ou compra o programa Você faz um upgrade no seu registro e eu vou mostrar pra vocês depois, beleza? O WiftCat, ele simula em seu smartphone como se fosse um HTC Vive, um Oculus Rift ou um Playstation VR É claro, você vai precisar desse brinquedinho pra estar colocando o seu smartphone Depois aqui do download e do registro feito, você vai instalar o programa também Vamos estar aqui com essa tela pra você logar, né? Você vai colocar o e-mail que você cadastrou juntamente com a senha e vamos dar login Aqui eu estou com uma conta free, né? Uma conta gratuita pra mostrar pra vocês a parte de registro Porque eu já tenho já a minha conta paga Aqui galera, ele já dá aqui a opção de você ligar, é, conectar a internet automático Se você tiver com o Wi-Fi ligado e o aplicativo aberto, igual eu acabei de abrir aqui, né? É, e clicar em qualquer um dos dois, ele vai automaticamente achar Igual aqui, eu gosto de clicar no automático, né? Mas vamos clicar aqui no correto, né? Que é o no Ethernet E ele vai já falar aqui que encontrou o XT1095, né? Que é o meu smartphone Aí fica a seu critério se você quer conectar ou não Então, é, quando você já clica em Yes, ele já vai com essa tela aqui Que é a tela já de aparelhamento com o aparelho Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Eu quero te ensinar pra vocês a melhor forma possível Por quê? Porque pra você utilizar o Wi-Fi é recomendável você ter um roteador de 5 GHz E nem todo mundo tem Então eu recomendo quando você for conectar a primeira vez Utilizar o cabo USB Porque você vai ter uma melhor fluidez no jogo Não vai ter pixelização, não vai ter problema nenhum Tranquilo? Depois de você testar, se você quiser testar no seu Wi-Fi Eu vou explicar como tentar melhorar o FPS, né? Porque provavelmente se você botar 23 megabits por segundo com Wi-Fi Não vai funcionar bacana Então a gente clica aqui nessa tomadinha aqui, ó Fim de new phone Aqui nós vamos cancelar E eu recomendo fazer o seguinte Eu recomendo desligar o Wi-Fi do seu smartphone Por quê? Porque quando você conecta o cabo USB Ele dá uma carregada, mas não tem energia suficiente pra carregar, beleza? Então ele vai começar a descarregar E com o Wi-Fi desligado Você vai ter uma melhor economia de bateria do smartphone Além de que não tem problema de dar conflito, né? Igual vocês viram ali Eu... Antes de desligar o Wi-Fi Ele fica toda hora pedindo conexão Porque ele encontra o celular Outra coisa bacana é que você não vai ficar recebendo notificações A não ser que o seu 3G tenha ligado Então desliga o 3G também E aí você não vai ter aquele problema Tipo, tá jogando e aí fica recebendo notificações, né? Então eu recomendo também botar no modo o avião, né? Igual eu vou fazer aqui também pra ninguém tá me ligando Tranquilo, pronto Desta forma, galera Vamos lá, conectividade com USB Você vai pegar o cabo Conectar no USB Beleza Depois disso você vai vir aqui Nessas linhas Três linhas horizontais Vem aqui um USB Turing E ativa o vínculo pro USB, beleza? Porque senão o programa não encontra É... A gente... É bom aguardar um pouco aqui Vamos já clicar em Select Connect Que vocês vão ver Ah lá, ele já encontrou Costuma sim que você ligar aqui o Turing Ele não vai encontrar, né? Você vai clicar e ele vai ficar ali Mas é só você aguardar que o Ethernet 2 vai aparecer Então é só clicar no Ethernet 2 Dá Yes E pronto Smartphone conectado Com cabo USB É o seguinte Aqui você está vendo o Time Limit Version Por quê? Porque igual eu falei Você pode utilizar 10 minutos Mas você tem que comprar o aplicativo E é muito simples comprar Pra comprar você clica em Look Você vai colocar os seus dados No site que ele te mandar Vamos aqui apagar Porque tem que estar preenchido Primeiro nome, endereço e tal E vai ter que comprar com Paypal Ah Jesus, mas eu não tenho cartão internacional Pra estar comprando com Paypal Usa o eBanks Procure na internet sobre o eBanks E vocês vão entender o que é Mas o básico do eBanks É que ele é um cartão Pre-pago de crédito internacional Você adiciona um saldo E pode comprar em qualquer loja Internacional Tranquilo? Então beleza Vamos aqui nessa rodinha Aqui nessa engrenagem Pra gente mexer nas configurações do aparelho Nós viemos aqui em Verid E aqui nós temos Então aqui nós temos o preset O preset nós podemos colocar aqui o VerWide VerWide é a melhor configuração que tem Mas pra isso ali No caso resolução ali 25, 60, 14, 40 Você tem que ter um computador legal E você também tem que ter Um smartphone bacana Porque você vai ter que ter um smartphone Que funcione esses pixels Essa é a melhor qualidade que você vai ter Pra utilizar junto com o seu HMD Mas aqui no caso Meu computador eu gosto de deixar 1080p Eu deixo aqui 23 Mbps E 1080p utilizando o cabo USB Se você for utilizar o Wi-Fi Eu recomendo você baixar aqui os Mbps Deixar 13 ou menos Você vai ter que ir testando Tranquilo? Eu dei 60fps Mas aqui embaixo mesmo já fala Que utilizando esse meu smartphone Eu posso jogar a 60fps a 23 Mbps Com a resolução de 792 pixels Ou 30fps a 1080p Beleza? Então assim Se eu quiser ter uma melhor Se eu quiser utilizar a resolução total Do meu smartphone que é 1080p E tiver um melhor FPS Eu tenho que diminuir Mbps por segundo Mas eu acho que 30 Já é bacana É o mínimo ali Recomendável pra gente estar jogando Aqui você seleciona o seu Windows No caso aqui Windows 7, Windows 8, 1 Windows 8.1 Ele tem um problema de compatibilidade Talvez se alguém tiver aí Algum problema Eu ensino Tranquilo? Mas pouca gente usa o Windows 8 Atualmente Mas aqui O meu é o Windows 10 Então já fica aqui Media, Foundation Win 10, NVID, GeForce e tal Ou então aqui 8.1 mais AMD Radeon Beleza galera Aqui já está configurado É só dar um ok aqui E aí a gente já pode começar A usufruir Mas antes eu vou explicar Pra vocês aqui Esses três ícones A SteamVR tem um bug Que eu vou ter que reportar Pra eles Eu vou mostrar pra vocês Isso que é bacana aqui Da empresa Rift Cat Eles estão sempre ali Fazendo atualização Mandaram mensagens com algumas atualizações Atualização Update 26 Includes aqui Teve alguns Problemas resolvidos Tranquilo? Então eles pedem aqui Pra entrar em contato Caso haja algum problema Pra ele estar resolvendo E eu vou entrar em contato Depois com eles Pra resolver isso Beleza Aqui igual eu falei A SteamVR Aqui você executa Algum jogo Do Oculus Rift Que estiver no seu computador Um executável E aqui nós temos A Play Rift Games Que é a libraria Aqui em cima Essa libraria Nós temos diversos jogos Aqui Pra você estar baixando No seu computador É só selecionar um E dar install Eu testei esse Ibone Que é muito boa a imersão Mas ele não é bem um jogo Ele é uma corticene Em 3D E eu estou querendo Baixar esses irons Pra eu me testar também Depois de você botar Instalar Ele vai começar a carregar Terminando de carregar Você pode estar abrindo Você também pode estar Entrando direto no site E baixando no site deles Tranquilo Vamos voltar aqui Pro Rewid E vamos aqui O principal Que é a SteamVR A SteamVR Aqui galera O bug é o seguinte Se eu abrir A SteamVR primeiro Abri o SteamVR Tá funcionando já Aqui no meu óculos A SteamVR E aí eu venho aqui E tento abrir A minha Steam Simplesmente Ela não abre Então O que você tem que fazer No caso Está acontecendo no computador Está acontecendo comigo Não pode acontecer com você Eu não sei Vamos primeiro Abrir a Steam Para a gente poder Estar selecionando o jogo E depois Nós abrimos o SteamVR Pronto SteamVR funcionando E agora Nós podemos aqui Selecionar um game E eu até agora Não testei Esse aplicativo Com o jogo Euro Truck Simulator Eu só testei Só tive tempo De testar aqui Com esse decente Underground Que eu vou fazer Um vídeo depois Então vamos lá Abrir o Euro Truck Simulator Que eu sei que vocês Adoram Vamos clicar em jogar E eu vou colocar No meu óculos E tentar passar Para vocês A sensação Porque vocês já viram No meu canal O vídeo com o Trinus E eu não achei Tão bacana Já está funcionando Igual vocês Provavelmente estão lendo A tela Ela fica preta No computador Eu não sei Se isso é normal Então galera Agora já está conectado Aqui O game Aqui no meu Smartphone E é só Eu colocar Ele não está Centralizado direito Eu mostrei Para vocês Com o Trinus Mas com esse programa Aqui eu não mostrei Então eu não sei Como que é a imersão Utilizando o Rift Cat Aqui nós estamos Utilizando a versão nativa Do Eurotruck Simulator Para o Oclus Rift Então ela é totalmente adaptada A VR Então galera Aqui olha Para vocês verem Como é a tela Isso aí você vai estar vendo No smartphone A tela que é diferente Do normal Nós vamos clicar aqui em dirigir E pronto Estamos aqui Dentro do caminhão A imersão é muito bacana Galera É claro que ele chega A ser um pouco melhor Do que o Trudef Porque o que eu estou utilizando É a realidade virtual nativa Do Eurotruck Simulator Então para você que quer Jogar Eurotruck Simulator Olha que bacana isso Se você quer jogar Eurotruck Simulator Da melhor maneira possível Com realidade virtual Você vai ter que Ter aí um Oclus Rift Ou então utilizar Esse programa Rift Cat Ele não está totalmente Centralizado aqui Eu tenho que Configurar para centralizar Isso lá no Steam VR Depois eu faço O tutorial disso Para vocês Pois bem Olha para vocês Verem a diferença Como o jogo aqui É a versão VR Olha para vocês verem Quando eu coloco Algumas coisas Ele mostra Ele mostra um mapa Ali flutuante Então assim Se você quiser Jogar Com GPS Mano Você vai ter que ter Um GPS No seu caminhão Porque se não Meu querido Não tem como Usar HUD do GPS Então é isso aí galera Eu espero que eu tenha ajudado Vocês Espero que vocês Possam estar Usufruindo Dessa nova tecnologia Que na realidade Vai ser Está sendo agora Está tendo um grande aumento Na utilização Dessa tecnologia Jogos sendo criados E isso Provavelmente vai ser Um pouco Do nosso futuro Talvez Esteja mais disseminado Daqui uns 5 anos Mais ou menos E aí A gente vai ter acesso A óculos Mais barato Mas no momento O mais barato possível É isso aqui Que nós temos Tranquilo Então Fica por aqui Se gostou Compartilha com os amiguinhos Se inscreva no canal Dá aquele like Maroto Dúvidas Pode deixar logo abaixo Que eu responderei Quando puder Valeu galerinha Tchau Tchau